Sejam bem-vindos de volta à área 11 Onde mentiras e um passado se esconde Eles falam que zero já está morto Eu me vi preso de novo Eu devia pedir socorro Vou ter um poder Sem memórias do passado Contrato lembrado Enxado, encurralado O selo foi quebrado Nós temos um pacto Sissi Eu me recordo, somos cúmplices Minha agonia é hoje Eu entendo e não mais quero Agora eu lembro, eu sou o zero Se é leito, mais forte, mais forte, aqui sou eu Meu desejo será decretado O poder pra controlar sua mente é meu Tudo pra ter o mundo mudado Todo aquele meu passado Eu pedi para suzado Pela festa de puxado Eu devo comandá-los Os que não tem poder continuam oprimidos Existe algo a fazer, é por esse motivo Que estou de volta Essa é uma palavra Eu contentei Eu contentei Pela festa de puxado, é por essa é uma palavra Faça o que eu pode Isso já aconteceu comigo uma vez Não é impossível de se matar Um corpo que não se afeta por nada Se sua vida não tem que acabar Sei que seu desejo é ser amada Isso é uma guerra, Britânia versus Japão Suzaku proteja o irmão com as suas mãos Se eu fiz o que eu fiz Que não espero o seu perdão Mas também não esperava essa sua traição Cavaleiros negros Manipulados, como mentira, como verdade Vocês acham que sabem de tudo Só porque descobriram minha identidade Não morrar foi aquilo que eu ordenei Essa ordem tirou a vida de que eu mais amei Salvo pelo meu irmão Que eu não mereço Ele morreu por mim Mesmo que eu fosse assim Tudo eu perdi Eu paguei pelo que fiz Vai meu pai, então me diz Se eu te prendi nesse lugar Forjar aquilo que eu vi, rejeito o fato Pra mais de pensar Vocês negligenciaram minha irmã e eu Não tenho poder pra dar o mal Rotei pra Deus Um plano que se formou Eu sou o novo imperador Aparente dominação mundial Mas esse não é o objetivo real Não, não ali viver Minha mascara de demônio Tenho que manter Pra aquilo que planejei possa ocorrer Posso usar meu guise até mesmo em você Pra que isso aconteça O mundo me obedeça Pode eu carregar? Então me mate Souza Você só pode atirar Se você puder aguentar o tiro Só fica um ideal Se você morrer é por isso Não me importa o que eu tiver que fazer E meu plano é correr Eu posso até Morrer O meu poder Eu mereço o quê? Eu odeiei O mundo vão destruir Que eu reconstruir Por na análise Não importa o quê Nem o mal eu tenha Que ser É que o meu plano visa Eu sei o meu demônio Que o mundo precisa Rebelião 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 Rebelião